As favelas do Rio de Janeiro, geralmente associadas à miséria extrema e ao perigo, estão se tornando atrativos para os turistas interessados em conhecer o outro rosto da cidade. Se hospedar em uma das comunidades já é possível. E Lucrécia Franco nos diz como. Esta vista panorâmica do Pão de Açúcar, um dos cartões postais do Rio de Janeiro, é um privilégio dos moradores da favela Tavares Bastos. Pode ser pobre, mas é um dos lugares mais seguros da cidade. Há anos, a Tavares Bastos deixou de ser um refúgio dos narcotraficantes e se tornou famosa pelos guias turísticos do Rio. Aqui funciona a pousada The Maze, ou labirinto, que hospeda turistas alternativos, pessoas que procuram algo diferente. Ao ficar aqui, temos uma vista magnífica e a segurança que não teríamos na praia e também estamos muito perto das pessoas que também não estão na cidade. O inglês Bob Nadkerny é o dono da pousada. Começou o negócio em 2005 e desde então as pessoas não param de chegar. Estamos fazendo o nosso papel em tirar esse preconceito horroroso que tem aqui, que é a base da segregação que causa a maioria dos problemas. Bob faz questão de buscar os seus hóspedes. Os recebe como um velho amigo e os guia pelo labirinto de becos que levam à pousada. Eu quero encontrar as pessoas, pessoas do Rio de Janeiro. Não me interessa me encontrar com os turistas e ir aos hotéis cinco estrelas. Não me interessa. As pousadas nas favelas seguras são cada vez mais numerosas. Podem não ser luxuosas, mas oferecem um ângulo da cidade que muitos não conhecem. Os gringos, como são chamados todos os estrangeiros pelos moradores das favelas, vão embora com algo a mais. Uma experiência de vida. Lucrécia Franco, Telesur, Rio de Janeiro. Começa um microbes, Rio de Janeiro. Para mais. Quem together.